Em Governador Valadares, duas pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-259, na entrada da cidade, próximo ao bairro Capim. Foi na manhã desta segunda, entre um carro de passeio e um caminhão. De acordo com a polícia militar, o motorista do veículo menor teria iniciado uma ultrapassagem perigosa. E dessa ultrapassagem gerou esse acidente, porque vinha na contramão dele um outro caminhão, ele tentou retornar para a pista dele da mão correta e acabou colidindo, raspando a traseira na dianteira do caminhão que estava atrás dele. Isso fez com que ele rodasse na pista e capotasse seu veículo. Mas graças a Deus e as duas vítimas, o condutor e a passageira, foram encaminhadas pelo corpo de bombeiros militar até o HPS, mas com ferimentos leves.